Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Gente, estou aqui com Marina Tavares. Oi! Maravilhosa, gente. Clica aí no canal dela aqui, ó. E a gente vai gravar o quê? Não sei. Ó, a gente vai fazer o seguinte. Vamos gravar a tag do Só Perguntas, que é aquela doida que você só fica perguntando. Você já jogou? Não, nunca. Não, menina, deve ser responder perguntas. Ah, já era. Aí no final a gente escolhe também, quem perder, escolhe o que vai... É, eu bebi uns bagulhos muito loucos. É, tipo isso. Já que o Cuervi fez tomar um... É horrível, eu vou fazer a namorada dele tomar, né? Porque... Ixi, vai sobrar pra mim. Tem algum verso? Pode ser. Tá, calma. Como foi seu dia? Era pra estar bom? Ah, não! Ai, meu Deus, eu fico muito perdido. Você gosta de sol? Por que você quer saber? Porque eu deveria não saber. Você gosta de chuva? Porque eu não deveria gostar. Ai, que medo! Nossa, tem que deslapro, gente! Você gosta dos minhós? Você não gosta? Não. Eu deveria gostar? Não. Ah, perdi. Velho, não dá pra falar por quê. Não tem que poder falar. Pode falar. Você gosta de parque? Por que eu não gostaria? Nossa. É... Porque tem um brinquedo. Você já foi naquela roda gigante? Você já foi? Já fui! Naquela roda gigante! Não, velho! Velho, buga muito, velho! Vocês não sabem o que responder, tá aí? Eu não, eu entendo. É muito difícil, mano! Gente, vocês estão e tentam fazer em casa com alguém, cara. É, eu não sei o porquê não dá. Você é burra, pessoal. Paca, parei, travei. Você fica de... Mas, pessoal, cara, a gente... Não, a gente perdeu, gente. A gente não tem problema. Vamos tomar junto essa sua bebida louca que os meninos vão fazer pra gente. Demorou? Cara, eu acabei de beber no vídeo com o coelho. Nossa, eu não tô acreditando. Vamos! Vai sobrar pra mim agora. Gente, então, os meninos falaram assim que o drink eu já tinha feito no vídeo com o coelho e tal. Aí, a gente decidiu ser o Jake por um dia. Por um dia não. Por um momento só. A gente vai comer da ração dele e vamos beber da água dele. Tá, Gi? Ele tá aqui olhando, tipo, mano, minha comida não. Ai, meu Deus. Vamos, Jake, comer com a gente. Calma. Ó. Oito. Dois. E pior que vai grudar no dente. Não, grudou já. Nos dentes tudo. Sabe aqueles dentes de trás que é aberto assim, ó? Nossa, mano. Vamos mudar a água. Nossa, o negócio tá de sorvete na minha boca. Tá caindo a raça. Ai, eu encolhido. Ai, que nojo. Jake, você vai ser muito ruim. Tchau, amor. Meu Deus. Que nojo. É. Que nojo. Vamos, gente, cuspir isso, mano. Foi esse o vídeo, gente. 40 mil a meta de likes, gente. Bate aí. Ó, a gente merece, cara. A gente morração, mano. É. Ó, nojento. Não, sério. É isso, gente. Não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais. O canal da Mar vai estar aí no primeiro link da descrição, junto com as redes sociais dela. Um beijo. Um beijo, gente. Obrigada por me convidar aqui. É isso, gente. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.